A palavra de Deus diz assim, Eu o abençoarei e engrandecerei o teu nome, e você será uma bênção para os outros. Quando alguém te diz que Deus te abençoe, não está apenas desejando a você o melhor, mas também está, assim, ajudando a atrair os favores de Deus, do Criador, para a sua vida. Aquelas palavras não são apenas ouvidas por você, mas também pelo Senhor. Ela chega rapidamente até o céu e atinge o coração de Deus. E aí, então, é que se inicia o maravilhoso processo da lei do retorno. Pois quando você abençoa alguém, o próprio Deus se encarrega de abençoar você também. E nesse momento, se inicia outro processo por igual divino, o da multiplicação. Pois quando você é abençoado, aquelas pessoas que estão à sua volta, aqueles que estão ao seu redor se beneficiam desta bênção também. E é aí que você percebe o quão verdadeiro é o que está em Provérbios 18, versos 20 e 21, quando diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Com as suas palavras, você pode levantar ou derrubar, motivar ou desanimar, construir ou destruir. Com o que você diz, você pode amaldiçoar ou abençoar alguém. Consciente disso, comece a vigiar o que você fala, não deixando o inimigo usar as suas palavras. Seja constantemente boca de Deus. Cresci ouvindo alguém falar, Deus te abençoe. Naquele tempo, os filhos pediam bênção para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, até para os tios e tias. Era a bênção que não acabava mais. Na hora de deitar, a gente pedia bênção para o pai e para a mãe, e eles respondiam, Deus te abençoe. Dorme com Deus. Hoje, quando me lembro daquele tempo, fico emocionado de ver a pureza e o respeito dos filhos e dos sobrinhos e também dos netos. E todo mundo era abençoado, respeitado e amado. Hoje mudou tudo. É filho contra pai, irmão contra irmão. Com o tempo, este costume foi se esvaindo. E saindo de moda, como se diz, as mudanças vieram. E com ela, o desrespeito, a provocação, a indignação e os filhos aos poucos deixaram de pedir a bênção aos seus pais e parentes próximos. Para muita gente, aquilo era só um costume banal que não tinha nenhuma relevância. Mas a Bíblia não diz isso, pois havia até a bênção da primogenitura. E o caso mais conhecido foi o de Esaú e Jacó. Deus sempre valorizou a sua bênção sobre seus filhos. A bênção sacerdotal era impetrada pelos sacerdotes. Número 6, versos 24 e 26 vão dizer que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Portanto, a bênção na Bíblia é coisa séria. Fale palavras para edificar os seus filhos, sua esposa, seu marido, sua família e seus amigos. Quer a gente perceba ou não, as nossas palavras podem afetar o futuro das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão em nossa volta, para o bem ou para o mal. Quando você diz algo a seu filho como Filho, eu te amo. Você é muito especial para mim. Eu te admiro. Eu acredito em você. Essas não são palavras apenas bonitas, não. Você está assim e derramando bênção sobre a vida dele. Quando você diz a sua esposa algo como Eu te admiro, meu bem, e te agradeço por tudo o que você faz, por mim, pelos nossos filhos. Você é incrível. É um presente do Senhor para mim. Essas não são apenas palavras românticas. Você está assim e deixando também a sua esposa saber o quanto você a aprecia e, ao mesmo tempo, declarando o favor de Deus sobre a vida dela. E como no mundo espiritual, a lei do retorno é uma das mais poderosas. Tudo isso voltará para você em forma de filhos mais seguros e confiantes e uma esposa mais carinhosa e amorosa. Mesmo que você ainda não tenha se conscientizado, você é um influenciador do futuro das pessoas aí na sua casa, na sua volta, na sua família. Com essa autoridade vem a responsabilidade de fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas, reconhecidas, apreciadas. Você tem a responsabilidade de abençoar estas pessoas com as suas palavras. E já que as suas palavras têm esse poder, e já que Deus promete quando dois se reúnem em nome dEle e o Espírito dEle se fará presente, que tal eu orar junto com você agora? Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Santo, bendito e poderoso Deus, louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, eu quero neste tempo colocar a vida deste irmão. Quero colocar a vida desta irmã, que ora comigo, Pai, que busca a tua face e a tua presença, Senhor. Eu quero declarar palavras de bênção sobre a vida deles. São vitoriosos, são amados do Senhor, são prósperos, são homens e mulheres que influenciam esta geração. Pai, em nome de Jesus, que o teu favor, que a tua graça, que o teu poder, que as tuas consolações, as consolações do teu amado Espírito Santo, sejam sobre cada uma destas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Pai, que esta vida, que ora comigo neste tempo, sinta a presença do teu amado Espírito Santo, entendendo que é templo do Senhor, entendendo que são abençoados pelo Senhor, e que, portanto, são mais do que vencedores com Cristo Jesus. Assim como diz a tua palavra, somos co-herdeiros da graça, que possamos viver, Pai, na plenitude do teu Espírito, que possamos, Pai, viver mesmo cheios da tua graça poderosa, preciosa e santa. Pai, o Senhor é tudo o que nós necessitamos, o Senhor é tudo o que nós precisamos, o Senhor, Pai, é a nossa porção, e nós te louvamos porque temos tudo o que precisamos em ti. Que jamais, Pai, falte em nós a porção do teu amado Espírito Santo. Nós declaramos um tempo de bênçãos, Pai, de graça e do teu favor sobre estas vidas, a vida deste meu irmão e a vida desta minha irmã também que ora neste tempo. Eu oro agradecido no precioso nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Você sabe o que significa a palavra que Deus te abençoe? Olha, quando você abençoa alguém ou algo, se cria um escudo de luz e de proteção divina sobre a pessoa, animal ou planta, um lugar, desejando que tudo o que entre em sua vida seja para o seu maior bem. Daí a importância de sempre abençoar. Deus abençoe a sua vida e o seu trabalho. Deus abençoe a sua vida e o seu trabalho. Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe o seu dinheiro, muito ou pouco. Tudo o que você faz ou tem, isso tem um poder tremendo que poucos chegam a conhecer. Agora, pare um segundo e abençoe a pessoa que está perto de você. Você pode fazê-lo, até mesmo mentalmente, observá-lo e verá que há uma ligeira mudança em seu rosto. E ao fazer isso, você terá comprovação do que digo. Abençoe hoje o seu corpo, não importa se você está doente ou saudável agora. Abençoe os seus relacionamentos, não importa se você está solteiro, está solteira, está só. Abençoe o seu trabalho, mesmo se receba pouco ou muito, porque ao abençoá-lo, você se prepara para algo muito melhor e maior. Basta então acreditar e sentir. Vá em frente. Deus te abençoe. Abençoe sua existência. Não importa se houve experiências dolorosas, negativas. Essas são simplesmente as armadilhas a serem superadas e crescidas. Então, que Deus, o Deus do Universo, te abençoe e te proteja nesse momento. Te encha de sabedoria e entendimento. Ilumine cada passo. Então, a sua vida mudará. Então, não esqueça, sempre diga que Deus te abençoe, que Deus abençoe meu corpo, que Deus te abençoe. E eu desejo muitas bênçãos para você nesse dia. Amém? Se você deseja também que Deus abençoe essa pessoa, que ouviu essa mensagem, compartilhe. Enviando para mais pessoas, você multiplica essa bênção maravilhosa no dia de hoje. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau.